Lideranças e autoridades se reuniram na última semana para discutirem o projeto de readequação da rodovia PR-218, que liga a cidade de Paranavaí ao distrito de Graciosa, no noroeste do Paraná. A reunião aconteceu no auditório da Fecularia Bancardi, onde houve apresentação do projeto a pedido da comunidade. Entre as melhorias estão previstas a duplicação de alguns trechos, terceiras faixas e a implementação de uma ciclovia. A readequação da rodovia faz parte de uma reivindicação antiga da população do distrito de Graciosa e trará mais segurança aos motoristas. O modelo será apresentado agora ao governo do estado e acrescentado ao projeto do plano plurianual. A obra ainda não tem data para iniciar. De acordo com o superintendente-geral de promoção do Equilíbrio Regional do Paraná, Rogério Lorenzetti, o modelo proposto trará um avanço ainda maior para os distritos que estão às margens da rodovia estadual. Com certeza, é uma obra que implica em segurança das pessoas, em mobilidade e transporte de mercadorias de cargas. Hoje a nossa Graciosa, ela é praticamente o maior distrito industrial de Paranavaí, com as indústrias que ela tem aqui. Ela e o Sumaré. Então nós temos realmente que arrumar esse acesso para que possamos colher os frutos do desenvolvimento aqui em Graciosa. Exato, a comunidade de Graciosa aqui merece, nós temos muitas indústrias, é um setor gastronômico também bastante forte e a movimentação está aumentando a cada dia. Essas rodovias não foram projetadas para esse fluxo de veículo e nós precisamos somar, unir as forças políticas agora, a equipe do prefeito Caíque, os representantes na Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Municipal, junto com a comunidade. É hora de somar esforços e buscar esse recurso.